Mas, afinal, existe um horário certo para malhar? De manhã à tarde ou à noite, qual o melhor horário para malhar? Será que realmente existe um horário mais certo? Esta é uma dúvida que atormenta muita gente. E por isso, me pergunto muito sobre o tema. E a resposta, como quase tudo que envolve a preparação física, nunca é tão simples e direta. Eu, por exemplo, sempre curti malhar cedinho. Levantar e já ir malhar. Colocar minha roupa de ginástica e ir para a academia. Mas, comecei a perceber que assim tão cedinho, eu já não rendia tão bem. Havia dias que estava meio sonolenta, que o meu corpo ainda não tinha despertado totalmente. Enfim, senti que não estava tendo a performance que eu poderia ter. E comecei a estudar mais a respeito. A primeira coisa que me chamou a atenção diz respeito aos nossos hormônios. Vocês sabem que eles influenciam diretamente no ganho de massa e na nossa performance. Sabem que eles influenciam direto no ganho de massa e na nossa performance, certo? E realmente, alguns estudos sugerem que em virtude de o nosso cortisol estar alto de manhã, o melhor horário do dia para realizar atividade física é no fim da tarde, pois podemos produzir mais testosterona, o que é essencial para quem treina. Mas, o que pude perceber em outros estudos, há também a influência do relógio biológico de cada pessoa. Há vários tipos de pessoas, aquela que funciona melhor pela manhã e as que rendem mais à noite ou à tarde. Isto é chamado cientificamente de ciclo cirtadiano, um ciclo do nosso corpo que controla inúmeras funções do organismo. Entre elas, a secreção de hormônio, o sono, digestão, renovação celular e a temperatura corporal. Mais diferentes horas do dia, o que consequentemente vai influenciar o treino. Por outro lado, temos também estudos que explicam que o corpo é uma máquina inteligente e, conforme nós acostumamos, com um determinado horário do dia, ele tende a produzir mais performance naquele horário, seja manhã, tarde ou à noite. Mas, mesmo com essa diferença entre estudo, há alguns pontos com que quase todas as publicações concordam para quem quer perder peso. Um estudo descobriu que as mulheres ficam menos atraídas com a alimentação, não só dava ao longo do dia, quando exercitam nos primeiros 45 minutos do dia. Mas, segundo eles, para tirar o máximo proveito do seu treino da manhã, a pessoa deve comer algo antes do treino. Mas, sabendo que malhar antes de tomar café da manhã, ajuda a queimar uma porcentagem maior de suas calorias, provenientemente de gordura. Elas não indicam fazer isso, por quê? Por outro lado, você não será capaz de malhar mais forte. Além disso, comer de maneira saudável pela manhã, ajuda a ter um metabolismo mais acelerado durante todo o dia. Para quem está treinando para uma corrida, as pesquisas publicadas na revista Cronobiológica Internacional descobriu que há maior atividade enzimática e aumento da função muscular durante a tarde. Sendo assim, o desempenho se torna melhor entre 14 e 18 horas. Significa que pessoas têm mais força e disposição se treinar nesse horário. Para quem quer ganhar massa, a dica para quem quer ganhar massa é exercitar-se depois do jantar. Neste horário, a nossa força muscular aumenta ligeiramente a coordenação e melhora a quantidade de oxigênio fornecido aos músculos. É uma melhora pequena, mas pode ajudar a aumentar o peso dos atletas, entre 2 kg para 4 kg, por exemplo. Para evitar dores, uma coisa super bacana que li é que de manhã a gente tem mais possibilidade de se lesionar e se machucar. Isso porque o corpo não está necessariamente pronto para cair da cama e já se esforçar. Então, ficamos mais vulneráveis de extensão e machucados ao amanhecer. A recomendação nesse caso é praticar exercícios entre 16 e 20 horas. Agora, para quem não tem persistência, se você tiver problema em manter uma rotina de exercício, de manhã pode ser melhor horário para se exercitar, dizem os especialistas, segundo o Conselho Americano dos Exercícios. O hábito do exercício mais consistente é observado em pessoas que elegem como sua primeira tarefa do dia. Mas é verdade que, em todas as pesquisas que fiz, os especialistas se mostraram unânimes em afirmar cada organismo tem um ritmo e não existe um horário único, ideal para praticar esporte ou exercitar. Cada horário traz vantagens e desvantagens, com as quais é preciso saber lidar para obter melhores resultados nos treinos e também para não prejudicar a saúde. O importante é a frequência e a consistência. Conheço pessoas que trabalham na área da saúde e tem horário super maluco, mas conseguem encaixar na sua rotina o exercício em horário alternativo. E isso funciona super bem para eles. Outros que precisam treinar sempre no mesmo dia e horário para conseguir e cumprir uma rotina. Enfim, não há regra. O melhor horário é aquele que melhor se adapta à sua realidade. E aí, pessoal, gostou do vídeo de hoje? Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like. Tchau e até o próximo. E aí, pessoal, gostou do vídeo.